Vem aqui, aleluias, oh aleluias, continue adorando, continue glorificando, porque o Espírito Santo está em nosso meio trabalhando, amém? Vira assim, a hora que eu estava sentada ali, o Senhor disse assim, para me dizer a Ti, diz para ela que eu tenho recebido do meu trono as Tuas orações. Eu tenho visto, decovanebiondaraves, o que Tu tem passado, e digo assim para Ti, eis que eu Te calcei, foi sapato de fogo, não seja covarde, decanta la base, olha aí ó, olha eu singindo os Teus lombos aí ó, eu Te chamei, foi no meio do fogo, olha aí ó, eu descendo a minha graça sobre a Tua vida, olha aí ó, eu descendo o meu poder, olha aí ó, ah, como dá! Eu quero adorar, eu quero adorar, diante da morte, não vou me prostar, Ele adorou, naquela situação, olha aí ó, eu singindo os Teus lombos, eu cacei, foi sapato de fogo aí ó, olha aí, tu vai sentir fogo nos pés, o Espírito Santo de Deus está me dizendo, eu estou tocando aqui nos Teus pés, olha aí tocando, olha aí eu cançando ó, sapato de fogo eu calcei nos Teus pés, ó, recebe a minha graça, recebe a minha unção, recebe a minha virtude, Deus curou a sua dor, através da sua adoração, não, este adorador já amanhece adorando, este adorador, ah, decanta la base, eu tenho recebido, eu tenho recebido a Tua adoração, porque tu tá angustiada, que só eu que habito em Ti, de raça e decanta, eu falo contigo, decanta la base, ele se envia agora, porque sabe que o Sul, o adoração, move a mão de Deus, olha aí, olha aí, eu entrando nessa guerra, olha aí, eu entrando a peleixa, olha aí, eu cortando o laxo, e quebrando o lança, quebra os carros do fogo, por causa de Ti, ah, decanta la base, ele se envia, olha aí, eu visitando ó, recebe, 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 hoje tu vai sair daqui renovada, hoje tu vai sair daqui renovada, tu tá sendo renovada, pelo poder de Deus, aleluia, oh, aleluia, morreu, o coração de Deus, o coração de Deus se derreteu, oh, ao ver Davi, rompeu seu luto, foi o que escolheu, Davi se prostou, rasgou seu coração, Deus curou a sua dor, através da sua coração, este adorador, já amanhece adorando, este adorador, já tem milagre esperando, este adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer, este adorador, não tem momento e nem hora, a qualquer momento, ele se ergue a dor, não, é porque sabe que sua adoração, move a mão de Deus, olha a sua adoração, movendo a mão de Deus, nesta noite, Senhor, manda eu te dizer, eu me agrado da tua sinceridade comigo, eu me agrado do coração quebrantado e concrito, ah, decanta, eu estou agindo na tua vida financeira, tu vai contar testemunho, tu vai contar milagre, porque tu tem se desesperado, eu sou o Deus que abre porta na tua vida, eu te prometi essa porta, e essa porta está aberta para ti, inimigo não fecha, diabo não fecha, inveja não fecha, calúnia não fecha, nada vai fechar essa porta, que eu abri sobre a tua vida, olha lá eu visitando as tuas finanças, olha lá eu visitando, olha lá eu te dando, olha lá eu te dando, decova neve e onda rábia, aquilo que tu tem me pedido, olha eu fazendo lá, recebe, 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 adore, 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 dizer pra ti o chamado que eu tenho na tua vida tá chegando um tempo novo, tá chegando um novo tempo na tua história eu vou levantar os teus pés nada vai te paralisar tenho eu um dom pra te entregar busca, orra jejua, consagra porque eu vou te entregar eu vou te usar adecanta, porque tu tem fechado a tua boca, é pra tu me adorar é pra tu me glorificar é pra tu louvar, porque já falei pra ti, que eu já te entreguei o dom do louvor, olha aí eu te entregando, olha aí eu te entregando, olha aí eu te entregando o dom do louvor eu te chamei como levita eu te chamei como atalaia não para, não olha pra direita, não olha pra esquerda olha pra mim, que sou autor e consumador da tua fé, aleluia você pode aplaudir a Jesus aplauda a Jesus a Jesus a Jesus a Jesus a Jesus